Vamos com o Divino Rufino, que chegando agora, o Divino Rufino vai trazer informação sobre um programa de regularização de imóveis. É isso? Conta pra gente, Divino. Isso mesmo, Loares. O programa regularização do Tribunal de Justiça de Goiás está sendo lançado hoje com adesão de Goiânia, Aparecida de Goiânia e outros municípios da região metropolitana. Esse programa tem o objetivo de acelerar os processos de regularização fundiária. A gente sabe que tem muitas famílias que têm seus imóveis, moram ali há vários anos, mas não tem o documento, provando que é dela, aquele imóvel. Com esse programa, ela vai ter esse direito. De cara, o programa já vai beneficiar 1.400 famílias de Goiânia e 1.400 de Aparecida de Goiânia. Nós vamos conversar com o Gustavo Assis, que é o juiz corregedor do Tribunal de Justiça de Goiás, que vai explicar pra gente mais detalhes desse programa. Boa tarde, Gustavo. De cara, então, já 1.400 famílias beneficiadas aqui em Aparecida. De fato, são famílias que terão esse benefício através do programa regularização, que é um programa que foi estabelecido em conjunto pela Presidência e pela Cogedoria Geral da Justiça, do Tribunal de Goiás, e que envolve inúmeros parceiros, como o Poder Executivo Estadual, através da AGEAB, o Ministério Público e os municípios, que são os principais interessados e que deverão formalizar termos de adesão com o Tribunal para receberem todo o apoio para a regulação dessas áreas, de modo a beneficiar essas famílias. Neste primeiro momento, já estão participando Goiânia, Aparecida, Trindade, mas o objetivo é expandir para todo o Estado. O prefeito que está assistindo a gente neste momento tem interesse de participar. Qual que é o canal? O prefeito deverá procurar a Cogedoria Geral da Justiça para manifestar o interesse na formalização do termo de adesão do seu município com o Tribunal de Justiça e, a partir daí, nós promoveremos todos os atos de apoio, de auxílio, de orientação, de capacitação para que a regularização possa ocorrer. Lembrando que ela também acontece com a parceria das serventias registrais, dos cartórios de registro imóveis, que têm uma participação efetiva também. Gustavo, a regularização fundiária muda a vida da família. A gente sabe que a moradia é um direito. Quando ela tem aquele documento ali, tudo fica mais fácil. Imagine uma família que há anos está em uma área com aquela incerteza que tem a posse do imóvel, mas não tem um título que lhe garanta a propriedade e, de repente, vem um programa como esse que promove a regularização sem custos, porque é a Reurb-ES de cunho social, e vem trazer esse benefício para a família e dar segurança para a família com título de propriedade. Então, é algo, assim, fantástico e nós ficamos muito felizes que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, através da Corredoria Geral da Justiça, seja a iniciadora deste fomento e deste programa tão relevante. Gustavo Assis, juiz corredor do Tribunal de Justiça de Goiás, muito obrigado pela entrevista. E eu volto com você aí no estúdio, Aloares. Obrigado, Divino. Obrigado aí pelas informações.